O Ciência Sem Limites desta semana está no campus de Marília da Unesp. Ao nosso lado está a professora Maria Leandra Bizello, do Departamento de Ciência da Informação. Professora, qual é a sua formação? Eu sou historiadora, fiz História na Unicamp, na graduação. Sou mestre e doutora em Multimeios. E fiz o pós-doutorado em Ciência da Informação na Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente, o que a senhora pesquisa? Eu trabalho com memória e arquivos, no sentido de pensar como a documentação produzida tem impacto na memória, como é que eles se relacionam. E um outro trabalho meu é com gestão de documentos na área científica. Trabalho com documentos científicos em universidades. Como vocês podem ver, o assunto do Ciência Sem Limites desta semana é memória e documentação. Esperamos por você.